O que é o Brasil? O boizinho está chegando E agora No que o feche A fecha do reencontro Vem aí O fluxo dos fluxos Delvinho Novas Quem é fã do boizinho dá um gritão O fluxo dos fluxos 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 Pensando bem em você Sim, sim, sim Mas a sua história O fluxo dos fluxos O fluxo dos fluxos O fluxo dos fluxos O fluxo dos fluxos Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela não me espera Porque ela perde de novo um passarinho Bebe a lua, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar, se fico divertido Entra aí, a boca foi estar Vai Eu te vejo, eu te vejo Sou engraçado 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 Pensando bem em você se crescer Mas a sua história vai acabar bem Pra quem se faz, pra quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá superada Ela tá livre do ocupar Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar, se fico divertido Me traiu Pela boca foi Quando ele me falou Que eu comprei Tanto que eu te dei Sua sorte que eu lhe dei Sua sorte que eu lhe dei Sou engraçado Me diz Que não dá pra Aprefeito maior do maior Alô越icinal de junho Me explica agora Boa noite, minha gente Prazer imenso estar aqui em Campos Salles Tô muito feliz Eu sei que teve um novaz É vivido em várias polêmicas Mas o importante é estar aqui fazendo alegria pra vocês É melhor um copo na mão Do que uma aliança no dedo A gêmea é pra ladrão Prefiro ficar solteiro Um beijadente como um sol Leva o braço quente, meu Deus do céu O tempo aqui não passa sem você Por isso que gostar te espero Quando eu te encontrar, só tem mais a vida Eu quero ver a gravidez, eu quero ver a gravidez Eu quero ver a gravidez Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você Ao seu lado só o tempo vai ser Mas o chamega é bom demais Adora amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Com você na tatuagem não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu não me dou como você Eu sou café de viz Mas a morte sem raiz Uma imensa é o mais difícil Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ver Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você Ao meu lado só o tempo vai ser Mas o chamega é bom demais Não importa o amor que a gente faz Você é especial Amor vira carnaval Com você na tatuagem não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu tô aceitando como você Eu sou café de viz Eu sou café de viz Mas a morte sem raiz Vai ver jamais ser feliz Eu sou café de viz Eu pensei na sua beleza Na fria tinha tive a certeza E fui naquela seca um pote Eu investi pesado e dei sorte Agora fala tudo pra me ouvir Eu vou, eu tô, eu disse Uma boa, outra ruim, com você que é primeiro Acagem deадно-se casa não suja e bate pro Cruzeiro e subem por um tempo E passam a frais de boa no meio de aneiro Same novo, eu från Por causa do amor, vilhada, gente fina Se pague docentagem para o celular Juntar dinheiro, troca o carro Evita de janta fora o copinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser, vem a gente Imagina na escola Meninos chutando bola Ela brincando de boteca Agora, para tudo pra me ouvir Deu um buraco, disse uma boa Outra ruim, com você que é primeiro A caixinha de cicada no sítio Partiu com cruzeiro e sumi por um tempo Me pegaram atrás de boa no Rio de Janeiro No caso, amor Vitória, enosentada, parcela Juntar dinheiro, troca o carro Evita de janta fora o copinho Garanta as férias E daqui a alguns anos Se quiser, vem a gente conversar Imagina na escola Meninos chutando bola Ela brincando de boneca E daqui a alguns anos Se quiser, vem a gente conversar Existe, vem a gente conversar Querida, vem a gente conversar E aí 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 Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta emoção Eu já tô sabendo qual é E quem me falou, me falou E o teu olhar, quando eu dei vinho Apagou a luz Só você de todo, só Eu te beijei, pode pá Te conquistei, pode pá Eu te agamei, pode pá Te conquistei, pode pá Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta emoção Eu vou pra aí, porque a noite, a noite Você tá sozinho Precisa de mim, pra te abraçar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Eu já tô Caio, voce E quem me falou, me falou Eu errar, eu errar Meu neighbor não vai, sapagô Eu te agaguei novinha, pode vá, eu te beijei novinha, pode vá, te contestei novinha Eu te agaguei novinha, pode vá, te contestei novinha, novinha Um abraço, olha aí que a Júnior é o fluxo dos fluxos Um abraço, olha aí que a Júnior é o fluxo dos fluxos Parecia um bom negócio, você se desfazer de mim Só não contava com os juros, que a saudade do futuro ia ser Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai, tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta, te perder Foi a dor mais unida que eu senti na vida Joguei bebida na perda De perder Foi a dor mais unida que eu senti na vida Joguei bebida na perda Que bom que o fluxo fica gris Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta, te perder Foi a dor mais unida que eu senti na vida Joguei bebida na perda Que bom que o fluxo fica gris Que bom que o álcool cicatriza Foi a dor mais unida que eu senti na vida Que bom que o álcool cicatriza O fluxo fica gris Que bom que o álcool cicatriza Veja pelo apaixonar! Olha, eu nasci, me criei no longo do cavalo O meu dele é do império Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o meu sonamento pisando Mandou escolher ela o meu bagulho Nem precisa falar quando tudo acabou Hoje eu vi o porquê? Hoje eu vi o papai sonar! Mas eu não hago a minha cela, a minha cela Hoje eu vi o papai sonar! Primeira maquejada, depois ela! Hoje eu vi o papai sonar! Alto lábio da minha cela! Hoje eu vi o papai sonar! Primeira maquejada, M9! Primeira maquejada, M9! Olá, mestrinho menino, não estourado! Olha, eu nasci, me criei no longo do cavalo Aí de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria qualquer coisa Hoje eu vi o papai sonar! Hoje eu vi o papai sonar! Quando eu escolher ela o meu bagulho Nem precisa falar quando tudo acabou Hoje eu vi o papai sonar! Mas eu não hago a minha cela Oh, Renato! Primeira maquejada, depois ela! Oh, Renato! E aqui não está malvido à sua cela Primeira vaquejada, vai me enganar Agora é um baridão Convideira aqui na época, aqui nas trouxas do Sonhos Capitão da paz Alô, se ama do Paraná do Gás Alô, e o teu guardão? Vamos, Flores, vai Puxa Que eu te amo e se a gente sabe Já dei prova em forma de buque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do braço E daí se você, se você só me dá pra festa Se você tá me dando tequila, não me der Você faz os danos e ainda foi leite condensado Sabe porquê? É que eu misturo formância com safadeza Sabe porquê? Eu tô jogado Você faz os danos e ainda foi leite condensado Sabe porquê? Você não me deixa Você não me deixa Entendo o suor Vou dar pra festa Vai me beijar Pés no passo A gente balançando o quadro Vai me beijar A gente balançando o quadro Tá balançando o quadro Eu te amo e se a gente sabe Já dei prova em forma de buque Quem olha pra mim não vê maldade 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 só na hora do braço E daí se você, se você é gostosa Se você, se eu me der pra festa Se você tá me dando tequila, não me interessa Sabe porquê? Eu tô jogado Eu tô jogado Sabe porquê? Sabe porquê? Você não me deixa Entendo o suor Sabe porquê? Eu tô jogado Eu tô jogado Eu tô jogado Eu tô jogado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo com mais com safadeza Vai me beijar Pédio Paz A gente balançando o quadro Vai me beijar Em dois, uns dois, uns dois, dois Vai! Vai! Agora essa é pra tomar cachaça mesmo Vai Ela queima o arroz Pega o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa é minha Ela nunca é demais Mancha as minhas chorizas Até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Nos olhos Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer Na noite eu vou fazer propaganda de você Isso não é gratuito de te perder amor Vem favor Vem favor Na noite eu vou Fazer propaganda de você Isso não é gratuito de te perder amor Vem favor É minha Cuida o beijo Que eu acabei de fazer propaganda de você Que eu acabei de fazer propaganda de você Pega o copo na pia 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 Mas você sabe que o esquema é outro Eu faço isso pra malandro Não querer crescer o rolo Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É favor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Você linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora tem Será que você chegou em um ano? Mais um tempo e graças em você Você não me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, eu nem o que é dado pra amar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem Precisa, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Não precisa, não precisa, manda mais ninguém Não precisa, manda mais ninguém Em frente ao espelho eu ensaiei Uma fama discreta te dizer Conheço pensatividade Não vou ser tão direto com vocês Já imaginei tua graça Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E depois que eu toquei o seu coração Se existir ou não Vai se tornar Deixe o queijo Deixe o queijo Quero ser o seu Quero ser o seu Quero ser o seu irmão como um cunhado Só te peço ir Se o mestre eu corro pra lá Sua família me solta Quero ser o seu Quero ser o seu irmão como um cunhado Só te peço isso E o resto eu vou lá pra lá Em frente ao espelho eu ensaiei Uma fama discreta te dizer Conheço pensatividade Não vou ser tão direto com vocês Já imaginei tua reação Um abraço, obrigado Estou lá Eu vou ser o seu Quero ser o seu Quero ser o seu Se existir ou não Vai se tornar Deixe a tua mãe Vira minha sogra Deixe o seu Quero ser o seu Quero ser o meu Quero ser o meu Como um boiado Só te penso isso e o resto Se eu te verá Desde a sua mãe E eu ser o cheiro do seu pai Um abraço, Marconi, Sobrado e S. Moura Se eu te verá Desde a sua mãe E eu ser o cheiro do seu pai E eu ser o cheiro do seu pai E eu ser o cheiro do seu pai E eu te verá E eu te verá E eu te verá E eu te verá Daqui a pouco vocês vão curtir O meu amigo Avenida e Minas Vai Eu sou o que as suas amadas Minha paixão de ti Tenho medo de me nudir Eu já tinha Alguns amores Mas eu não tive amor E foi isso Que me deixou com coragem Um homem de medo de se machucar Pra se entregar de novo tem que estudar E você vai me amar E você vai me amar E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Se me quer peso pra você Eu sou o que as suas amadas 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 Um homem de medo de se machucar Pra se entregar de novo tem que estudar E você vai me amar com força E a nossa saudade vai Se não for pra ser assim Se me quer beijo pra você E você vai me amar com força E a nossa saudade vai Se não for pra ser assim Se me quer beijo pra você 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 Eu não resolvi ligar Só pra dizer Traz aí pra mim Um copo insiste Eu sei que o amor não se chove Ou você Está com o outro Um copo insiste Eu sei que o amor não se chove E traz aí pra mim Um copo de whisky Eu sei que o amor não se chove Que o M10 está com o outro Um abraço, Pineta, Tomejinho Um abraço, Pineta, Tomejinho O nome dele é Filipina Estorado, senhora do braço Um amigo me falou Que eu dançava Com um outro de moçadas Que não era ele Eu quero só me ligar Só pra dizer Que o M10 está com o outro Um copo insiste Eu sei que o M10 está com o outro Um copo insiste Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Já que a M10 está com o outro Já que a M10 está com o outro Já que a M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Eu sei que o M10 está com o outro Rock não faz tudo, se combina Vai, o nome dele é Filipe, não faz Isso aqui não faz, não faz, não faz Só que eu sou Tá rojeita Vem, família, não tem morte, acredito Você merece Vem, família, não tem morte Vem, família, não tem morte Vem, família, não tem morte Vem, vim, 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 vim Vem, família, não tem morte Vem, família, não tem morte Pode crer que você merece um preto Da rocheira, da dor e verde Pode crer que você merece um preto De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Platform Entre um tempinho, a gente, foi pra gravar Três carrafas, divinô, fico mal tensionada O banheiro e o nada vai sumir Quando eu fui procurar com M10, ela vai sair Tá, tô sem medo Tô bem vendo, pode crer de ver Tá, tô cheia, tá, tô bem vendo Pode crer de M10, merece o mundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é macabundo Macabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é macabundo Toca aí um negócio diferente agora, vai Toca aí tudo Hoje a gente vai tocar até funk hoje, vai Toca aí funk Vai Oh novinha, oh novinha você é uma flor Amarelo lembra ouro, lembra ouro, lembra ladrão, ladrão lembra você que roubou E você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Ficar com você que roubou Até o fim novinha você é uma flor Amarelo lembra ouro, ladrão lembra você que roubou Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu só quero É, e poder, e ver Essas balandas, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram É pra favela É pra favela Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Pode dar em cima de mim Pode dar Tá com ciúme? Tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme Ô tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme Comprei um presente pra você Eu trouxe uma aliança Vamos ver mais alto, que é o fluxo mesmo Comprei um presente pra você Você é amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Peraí, você não vai ter vinho, você não vai ter o nome desse anel É que os cara errou Agora eu sou o Manuel Manoel Ai, novinha, posso perguntar seu nome? Seu nome? Eu só te chamei porque tu tem um popô na hora Só mais uma pergunta Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Eu te desfocando, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Agora eu vou fazer um vídeo pro Instagram de Devinho Novaes Graças a Deus Graças a Deus e graças a vocês Hoje o Boazinho tem 1 milhão e 200 seguidores Rapaz, isso tá restaurado, né? Essa música eu quero ver a galera de Campos Salles pulando bem alto Porque é foda de foder Quando eu chegar em Anacaju vou ter questão de mostrar esse vídeo Que a galera também aqui é foda Vai Baby, alô Tudo bem contigo? Agora é hora, vamos dar a galera pular bem alto pra não passar verga amanhã Um Dois Três Só liguei pra eu perguntar E tu vai Senta, 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 senta Sarra pro menor Sarra pro maloca Sarra essa novinha, sarra e vai Sarra pro menor É disso É um Pá, pá, pá É dois Pá, pá É três Pá, pá, pá É três Pá, pá, pá Quem gostou dá um grito Agora levanta a mãozinha pra cima quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus aqui levanta a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro vai, 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 vai Dois Alô, Dono Dubai 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 Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Traz cachaça Uma salva de palmas pra vocês, vocês são foda Vamos botar pra sofrência Eu sou um cara que gosta de brega Gosta de sofrer Gosta de tomar cachaça Vem novidades por aí Vem novidades por aí Próxima semana É próxima semana já, né? Próxima semana tem gravação da música Volta Boizinha No clipe Tem gravação da música David Novaes e Maria Mendonça O clipe agora vai sair também Toca E também vem gravação do clipe David Novaes e Gustavo Lima E pra finalizar David Novaes e Hungria Ela é Patrícia mas gosta de malandro Vai Vai Esse é o episódio desse agora Abrujou, abrujou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando como é que pude cair Quem já foi enganado, bota a mãozinha pra cima e já dá a mão na mão Vai, vai, vai Obrigado E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Abra o jogo, a carta Pra que esconder esse vosso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando como é que pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Noite do meu lado, fico aqui M10 Nesse ritmo aí dá pra várias coisas, né? Naquela que já foi estourada Pule, mole, moleque, vencerá Chega no trabalho Mano cair daWA Ganou-lá-car challenge Nene coite-ná bom Mara-lahada ba-lilinhá grounding Nene coite-ná bom Uh-osa, uh- Sunda Quando você mexe o bumbum 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 Eu disse, olha onde eu vim parar Mais uma vez o cara só se apaixonou Pela pessoa reclada Convidido e imaginado Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É que não despeço que eu vou te esquecer Espero mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você O seu jogo é o seu jogar Quem você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você O seu jogo é o seu jogar Porque você não sabe o sentido de amar Quem gostou dá um gritinho Eu tive um amor Um amor tão bonito Daquele esquimarrão É um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas eu sei que não merece O erro foi de M10 Não foi meu Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu tive um amor Eu estou tão só Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Com a paz Perdido a mente Apaixonado por você Não quero tomar conta com o seu coração Mas vejo um milho diferente Em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Mas sei que às vezes Ele vem aqui de volta Ele vem aqui de volta Ele vem esse risco É bom motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Desse jeito Caindo a borda do seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não me ative de carinho Ser o louco dessa história Solidão a três Seu amor está te pedido Ele fica e eu vou Ei, vou Vai me dar isso Ainda não me chame de meu nome Porque é assim que ela me chamava É uma apelida, cariosa, mais difícil É uma apelida, cariosa, mais difícil Ainda não me chame de meu nome Ainda não me chame de meu nome Porque é assim que ela me chamava É uma apelida, cariosa, mais difícil A dor não é segredo entre a gente E o meu teto me nega o sede E você tá com a mão que ela revirou E esse sentimento é perdente E se sem mais estar a minha mente Não vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido A alguém que eu queria ter escolhido Que se tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar a sua situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Ainda não me chame de meu Deus Porque é assim que ela me chamava Ainda não me chame de meu Deus Porque é assim que ela me chamava Ainda não me chame de meu Deus Agradecer a Valdir Júnior, meu vício estourado aí E toda essa galera maravilhosa do fluxo dos fluxos Em breve tô por aqui de novo, viu? Já tô aí Já tô tomando até Caspé Segura esse copo aí do boizinho Segura o paredão do gás e vai tirar a fonte aí Daqui a pouco Gente, peraí, chega aqui, senhor Chega aqui Gente, a gente tava difícil entrar Aqui é o Ceará, né? A gente tava difícil entrar no Ceará Esse foi o primeiro cara a botar a gente aqui no Ceará A gente tocou no Necrato Tocou na Esprocrato também Esse foi o cara que foi o fluxo dos fluxos lá Estourou Estourou o boizinho lá Deu a carga E ele tá aqui Uma salva de palmas Silva do gás Silva do palco é dono do gás Que trouxe também aqui pra vocês Deviu não vai no Ceará Pra vocês conhecerem Alô, Danão do gás E desce mais Vem uma chata pesada Vem uma chata pesada Vem uma chata pesada Fala na garganta mesmo Hoje não, hoje não Traz gachaça aqui pra mim O nome dele é Cleva Produções Estouradas Vou dizer para vocês E falo pro mundo todo Não importa o cara feio O importante é fazer gostoso Faz que me der Veja E se eu não aprendi Do dom restante Vem uma chata pesada 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 Eu te mando mensagens, você diz ali, e você não responde E se quer machucar, machucar, machucar Mas você faz facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Eu te mando mensagens, você diz ali, e você não responde Desse mais uma cerveja Alô, Marciane, eu morro no caminho Largo, salí, treco, tomo junto É um fruto O que me dá isso? Se quer machucar, machucar Mas você faz facilitar Desse aí, e não roots, tão lüao Ito irmão, vira, e você não sabe Não vem pra trazer Ensinohesia que é um fórum Eu te mando mensagens, você não me genero No lugar, no mês, no mês É um fruto VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV destruiu". A luta no Tupá Orelha da vida Desse me agarante Com a sua orelha Vamos lá, o Delino Podem falar de mim, difícil é ser eu Tchau! Deus abençoe todos vocês Obrigado, muito obrigado Fiquem com meu amigo Desse me agir de vida Obrigado.